Eu não aguento mais essa liga, o Peter, ninguém ganha mais, só porque eu engordei um pouquinho e porque o grunge do Capitão é muito maior que o meu, olha essas armas, elas vão resolver os meus problemas, adeus, mundo cruel, calma aí, gordinho, ninguém vai se matar hoje, Ah, eu sou holandes, morre, diabo, não precisa me jogar com tanta força, isso dói, ah, saquei, isso são aquelas gêneras, daquele anime, sou, sou, suéter, né? A solitidã, e não era pra vocês estarem com o Kid? É, não quer mais a gente, só porque sou um pouquinho diferente da minha irmãzinha, né, e agora estamos desempregados, sei como é, a Disney também me demitiu, acho até que eu vou usar meu seguro desemprego pra abrir um negócio, sabe? Você tá pensando em que tipo de negócio? Acho que uma boate seria uma boa ideia, você poderia nos contratar como dançarinas, quem sabe? Mostre o que as mocinhas sabem fazer, ah, mas eu tenho vergonha, então dança você primeiro, bolinha, como é que é? Quanto faz, dança logo! Ai! Não é essa coisa, mas vai servir. Vai, Aurito Palito, agora é a sua vez. Tá bom, mas já vou avisando, eu não sei dançar direito, vem. Vocês vão se ouvir para o desvertimento da plateia, e são contratadas. Ah, não vejo a hora de dançar para aqueles homens sadados, musculosos e insaciáveis. Deixa pra acionar depois, garotas, agora temos que ir, precisamos encontrar Google Boys.